Olá, tudo bem com você? O meu nome é Roberta. E então, eu fico me perguntando como fazer as pessoas entenderem que a Libras é importante. É uma dúvida que fica na minha mente. Mas então, imagine o seguinte, um surdo chega perto de você e você como ouvinte quer se comunicar com ele, mas não consegue. Então ele te pergunta, ou ela te pergunta, você sabe os sinais da Libras? E você fala, não, eu não sei, me desculpe. Só sabe falar desculpa, então fica bem triste. E então, a partir disso, eu comecei a procurar por vários conteúdos sobre a Libras na internet. Até que então, eu achei o curso Fluente em Libras, da Universidade da Libras. E eu fiquei muito surpresa ao conhecer o professor Madison Barreto e a professora Raquel Barreto. E então, eles falaram de Fluência em Libras em 10 semanas. E eu pensei, é, agora vai. Agora eu vou conseguir me tornar fluente. E comecei a imaginar como seria bom eu conseguir me comunicar com uma pessoa surda, mesmo sendo ouvinte. Conseguir me comunicar fluentemente. A conversa fluiria. Nossa, isso é maravilhoso. Ter novos amigos e guardar eles no peito. Isso é muito bom. Isso é algo fantástico. É uma felicidade que não dá nem para descrever direito. Eu consigo me comunicar com surdos fluentemente. E aí Obrigado.